A Frente Comum afeta a CGTP vai sair à rua esta sexta-feira numa manifestação nacional em que espera milhares de trabalhadores. Os funcionários públicos vão do Marquês de Pombal à Assembleia da República. Em causa estão alguns pontos do Orçamento do Estado que querem ver alterados antes da votação final global. A Navoila acredita que os serviços da Administração Pública poderão sofrer constrangimentos uma vez que foi feito um pré-aviso de greve. É preciso ir mais longe, principalmente no setor que sofreu aquilo que sofreu. Tudo o que sofreu o privado, mais um conjunto de coisas que não sofreu o privado porque os serviços da Administração Pública estavam mais à mão. Achamos que está na hora, que é possível ir mais longe e que há espaço no Orçamento do Estado para alterar. 4% de aumentos de salários. Se o Governo tivesse vontade política para resolver já este problema, porque desde 2009 que não temos aumentos de salários, ia ficar em 542 milhões de euros. Temos uma manifestação com pré-aviso de greve para deslocação dos trabalhadores de todos os sítios do país, que é o que está acontecendo. Temos uma manifestação com pré-aviso de greve para deslocação dos trabalhadores de greve para deslocação dos trabalhadores de greve. Temos uma manifestação com pré-aviso de greve para deslocação dos trabalhadores de greve para deslocação dos trabalhadores de greve. Temos uma manifestação com pré-aviso de greve para deslocação dos trabalhadores de greve para deslocação dos trabalhadores de greve para deslocação dos trabalhadores de greve.